Tem 22 processos, 48.500, 4.651, 2.012, 14. Declaração de atividade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor das centrais elétricas do Pará-SA, diárias de terras atingidas pela LT Altamira, Vila Santo Antônio, na atenção nominal de 69KV, localizada no estado do Pará. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. Diretores, vou fazer um resumo aqui do voto. A procuradoria já se manifestou sobre servidão. Então, o pleito já foi anunciado pelo secretário-geral. Informe que esse empreendimento, a linha de transmissão, ela detém licença de instalação de número 1766, que foi emitida em 6 de junho de 2012 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará, SEMA do Pará. A procuradoria-geral da ANEL conheceu e cancelou a minuta de resolução autorizativa. E a SCG, a SCT, ela fez a análise do processo de acordo com os termos da Resolução Normativa 279, de 2007, e entende que a declaração de entidade pública deve ser expedida. Nesse sentido, passo à leitura do dispositivo de voto, fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48.500.0046.51.2012, dígito 14. voto pela aprovação de resolução autorizativa, com a minuta anexa, a fim de que sejam declaradas de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor das centrais elétricas do Pará-Celpa, as áreas de terra situadas em uma faixa que varia entre 5 metros e 20 metros de largura, necessárias à implantação da linha de transmissão Altamira, Vila de Santo Antônio, em circuito simples, na tensão nominal de 69KV, com 8,5 quilômetros de extensão, que interligará a subestação de Altamira, a subestação de Vila de Santo Antônio, localizada nos municípios de Altamira e Vitória do Xingu, os dois no estado do Pará. Eu voto. Ok. Em discussão... Em votação... Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu pela aprovação de resolução autorizativa, a fim de que seja declarada de utilidade pública, em favor das centrais elétricas do Pará-Celpa, as áreas de terra, necessárias à implantação da linha de transmissão Altamira-Vila de Santo Antônio, nos municípios de Altamira e Vitória do Xingu, no estado do Pará. E aí E aí